É impressionante como você some, Cláudia. Eu já liguei pro celular, perguntei pra você. Lucas, eu não sei mexer naquele telefone. Toda vez eu desligo. Eu tava fazendo coisas minhas, minhas atividades. Nada demais, Lucas. Nada demais? Nada demais. E eu, Cláudia, como é que fico? Vou ter que me conformar e ficar te esperando todo dia? Te procurando? Desculpa. Não vai acontecer nunca mais. Eu comprei um presente pra você, mas... Mas agora eu não sei se vale mais a pena dar com essa irritação que eu tô. Vale, a irritação passa daqui a pouco que eu vou fazê-la passar. Vamos, vamos, bombinhos. Cada vez mais apaixonado, então, Ana Paula. Ô, Cláudia, semana que vem eu tenho reunião na Sociedade Beneficente. Eu gostaria que você viesse comigo pra você começar a nos contar a respeito dessas atividades que você já está tendo, tá bom? Você sempre me vence, né? É. Ai, Lucas, é uma gracinha, uma gracinha. Parece a Cinderela mesmo. É. Agora eu só espero que você não me deixe mais aqui sozinho nesse castelo, esperando por você. Como ela deixava o príncipe. Eu juro que não. Eu juro que não. Hoje à noite tem um jantar que um casal amigo meu tá oferecendo. Um jantar chique? É um jantar chiquérrimo. Chiquérrimo mesmo? Chiquérrimo. Eu vou. Obrigada. A morte desse varela ocorreu aqui, como poderia ter ocorrido em qualquer outra clínica. Pra nós, infelizmente, foi uma fatalidade. É, não foi a negligência nossa, não. Eu acho que a hipótese mais viável é a sua, doutor Fontana. Eu acho que alguém deve ter entrado aqui, injetado potássio no varela e saído. Foi um crime bem pensado e inteligente. Eu estou preocupada com a repercussão. Vocês sabiam que o número de pacientes diminuiu? As pessoas estão procurando outras clínicas. É uma coisa passageira, Gilda. Dentro de pouco tempo vai ficar evidente que nós estamos limpos. Agora eu tenho que conversar um outro assunto com vocês. Eu quero conversar com você, Jorge. Jorge, todo mundo anotou as tuas insinuações. Não adianta negar. Insinuação nenhuma, Guia. Eu te defendi o tempo todo. Eu só achei que num primeiro momento era mais fácil te defender contra as acusações de um erro médico do que de uma das acusações de um assassino. Mentira! Você fez de sacanagem. Se eu não estivesse atento, teria passado a versão de erro médico. Você está completamente equivocado, cara. Ô, Jorge, o que você está pretendendo? Você me quer como seu aliado, mas você não perde a ocasião de me difamar. Você está delirando, Guerra. Qual é o seu plano, afinal? Me explica. Você me quer desmoralizado, você me quer fraco, você quer que eu esteja cada vez mais sumiço a você. É isso, é? Eu quero você como um aliado meu. É por isso que me irrito o fato de você ser um médico incompetente. Seja um bom médico, Guerra. Um bom médico é o mínimo que você pode fazer. Eu não sou pior que a maior parte de todos os nossos colegas. Você se aproveita de um momento infeliz da minha carreira para me fazer chantagem do resto da vida. Isso é ser seu, meu amigo? Eu podia ser seu amigo, seu aliado, mas sem ameaça, sem chantagem. Ô, Guerra, eu sou teu amigo. Se você é meu amigo, você devia me devolver aquela maldita receita que me incrimina. Com a morte desse varelo, eu estou na derlinda, hein? Eu posso me estrepar todo. Vamos, me devolva. Prova que você é meu amigo, então. Quando eu conseguir tudo o que eu quiser, eu devolvo a tua receita. Você é um neurótico, Jorge. Não é a sua ambição que te move, não. Você tem prazer de espizinhar as pessoas. Você é doente. Delegado Jorace, é verdade que o doutor Varela morreu devido a uma injeção de cloreto de potássio direto no sangue? Essa é uma das suposições. E o senhor acredita no erro dos médicos? Bom, sem os laudos da perícia, nós estamos trabalhando em cima de duas hipóteses. Ou foi erro médico praticado pela clínica Fontana, ou assassinato. Mas a quem poderia interessar a morte do doutor Varela, delegado? Bom, isso é o que a polícia vai investigar. O senhor acha que o crime pode ter sido praticado por alguém de dentro da clínica? Bom, por enquanto eu não acho nada. Eu não afirmei que houve crime. É só uma hipótese. Eu vou investigar a vez... Desliga isso, por favor. Tem razão. Chega, desce baixo astral. O doutor Fontana não merecia esse escândalo. A clínica soube suspeita, mas isso é um absurdo. Aliás, nem ele nem nós merecíamos. Que pesadelo. A gente tem que defender a clínica e ficar unidas, Mariana. Eu gostei, eu gostei da postura do doutor Jorge. Ele é sempre solidário com os colegas. Eu acho ele um cara sensacional. Obrigado. Obrigado.